E aí, Maria, vamos afogar o gancho? Ai, Raimundo, para, deixa ele ir pra mesa. Ei, tu tá subvinando o xeré, que é feio no meu sentido? Já vai, não dá minha resenha. Já tem resenha o quê? Lá do centro, menino, lá do centro, Raimundo. Vizinha, vizinha, chama a polícia, vizinha, eu vou te denunciar. Se isso acontecer com você, faça como a Maria, denuncie.